Passou com o fantasma do descenso Que passou com as gallinas E ai soberanos, isso mesmo meus amigos e inimigos Eu cheguei nessa p*** Pra narrar mais uma vitória do fuderoso São Paulo no campeonato paulista de ousadia e alegria E por falar em alegria, nada dá mais alegria do que ver a galinhada tomando pirocada no céu da boca KKK Parabéns Mas antes de começar a narração me segue lá no Instagram E chama no zap pra comprar uma camisa de qualquer time no mundo pela metade do preço Senão seu filho vai nascer corintiano Mas enfim, diretamente do Morumbi Estádio periculoso e hostil localizado na zona sul da capital paulista O São Paulo enfrentou aquele time mono libertadores de cada segunda divisão Que por incrível que pareça consegue a proeza de ter menos libertadores até do que o menino Palmares Que feio E que jogo meu amiguinho Que jogo Parecia que eu estava vendo uma partida do Real Madrid no Morumbi E olha que quem montou uma equipe galácticas foi a equipe corintiana KKK Socorro Dá até medo Se esse é um time galáctico imagina o que foi rebaixado em 2007 É por essas e outras que os gambás são minha eterna piada Chora não gambá 1xbet Obtenha bônus com código promocional E seja soberano nos palpites Mas enfim, com lapelota rolando ficou evidente que o São Paulo passaria lapiroca na cara da galinhada sem nenhuma dificuldade Pois não precisamos do que menos de um minuto Para que Leonel Caleri Fizesse o gol da vitória do time que tem mais expressão internacional Uma lenda, um mito Um jogador criado pelos anunaks com a finalidade de jogar no São Paulo Futebol Clube E também com a finalidade de passar lapiroca na cara da galinhada Em seguida os rebaixados ainda tiveram a ousadia de querer fazer gol em nós Mas não arrumaram nada com a trave lá atrás Que por sua vez, fortaleceu no rolê quando foi requisitada nas ideias E os gambás se lançaram ao ataque como se estivessem procurando sua Libertadores de 2000 Ou seja, não acharam absolutamente nada Até mesmo porque time pequeno na área não altera o placar Muito pelo contrário parça Time pequeno dá sorte de não ter levado o segundo logo de cara Porque o tanto de chance que desperdiçamos deveria ter terminado 4x0 Ou seja, do jeito que elas gostam Pena que a Cassie tava inspirada hoje Porque se ele não fica esperto só ia ver o fumo entrando Sem falar que se o Rigoni tivesse acertado o passe teríamos feito o segundo Mas o que de fato importa é vencer desses times pequenos em casa Já enfrentamos um time rebaixado Agora jogaremos contra um bi rebaixado É muito rebaixamento pra um curto período de tempo Mas vamos que vamos É nóis na fita Mas não saia do vídeo ainda Caso contrário Olê olê olá E se você não quer ter sua bicicleta queimada Baixe o Kawaii ou Tikitaka Pois se você se cadastrar em qualquer uma delas com o meu código Você vai ganhar salve do canal na próxima narração Então vamos aos salves de hoje Um salve para um cara qualquer Salve pro Maurício TK Salve pro Diego Locke 290 Um salve pro Lenisson Souza Souza Salve pro Melqui Capristano Salve pro João Guilherme Salve pro Jefferson Cunha Um salve pro Hernandes Lázaro Um salve pra Bandeira do Japão Afinal de contas o maluco deixou sem nome KKK Mas deve ser alguma coisa com o Random R2D2 Um salve pro Juan Bernardo E um salve pro Coringa E esses foram os salves de hoje E se você também quer ganhar salve Vou deixar os links Escolha um dos dois Ou se preferir pode ser os dois E vou ficando por aqui Deixa o like E se inscreva no canal Valeu, falou